Aceitam fazer um desafio? Sim, aceitamos. Sem medo, foi logo assim. Sem medo, sem medo. É para ser sincera. Tipo que eu sou mentirosa. Já percebi que eu se dão muito bem. Não, porque depois tu dizes. Sou eu, sou eu, sou eu. Está para os olhos, João Pedro. Quem é que se esquece mais do texto? Por acaso acho que nenhum de nós se esquece. Não, não, é portar, é portar. Olha, eu não sou de certeza. Eu disse, eu disse. Já começou. Mas não digam que é para vocês não saberem as vossas questões. Ok, ok, pronto. Segunda pergunta. Quem é que improvisa mais durante as cenas? Apontaram cada um para si. Foi! Quem é que adormece mais vezes na sala de atores? João, aponta. Confere. Acertaram, confere. Sou eu, eu encosto-me adormeço passado, um minuto. Quem é que conta mais piadas? A Júlia apontou para ela, não foi? Não, não. Olha para ti. Ah, desculpe. Comecei a brincar a isto. Ok, pronto. Pronto. O João conta mais piadas. Quem é que tem mais dificuldade em controlar o riso durante uma cena séria? Conhecem-se muito bem. É inacreditável. Não nos conhecemos de todo. Não. 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 Algumas. Algumas. Também houve muita coisa que estávamos a não querer ser simpáticos um com o outro. Pois é. Sim. E outras que ficámos na dúvida, como é normal. Mas foi bom. Então, vamos lá.